Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsoka. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês nessa noite maravilhosa, meu muito obrigado. E para nós iniciarmos faremos a nossa oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1 de autoria do professor Masaharu Taniguchi e é a oração que consta na página 25, o meu livro é a 37ª impressão e é a oração para tornarmos-nos um com Deus. Então podemos assumir a posição de oração, fechar os olhos, uma posição de oração, uma posição confortável e vamos acompanhar mentalmente esta oração, quem estiver com o livro em mãos também pode acompanhar com a leitura. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus, ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só, ela está dentro de minha vida e sinto a vibrar intensamente tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita, orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus, o meu coração está livre de toda e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim, habito ser eternamente perfeito e sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disto e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando aos outros as ilimitadas capacidades e energia que vêm de Deus. Dai e servos há dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico a Ele a primeira parcela de tudo o que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo essas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-nos dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois receber tudo em abundância. Deus conhece minha intenção e está testemunhando em todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos abrir os olhos, desfazer a posição de oração. Deixo aqui, colocar o púlpito aqui para o lado, que fica no lugar mais fácil. Meu muito obrigado, boa noite novamente. Quero agradecer profundamente a audiência de cada um de vocês. Não esqueçam também, depois de compartilhar esse vídeo, para que mais e mais pessoas possam conhecer a sua verdade. Ainda mais esse tema de hoje, que é um tema tão especial, que é potencialize as suas capacidades, potencialize o seu crescimento, potencialize o seu desenvolvimento. Isso é muito importante, um assunto muito necessário, porque todo mundo, pelo menos assim, boa parte das pessoas, querem melhorar a sua capacidade, querem melhorar as suas ações, querem ser mais assertivas naquilo que faz. Mas como nós podemos fazer isso? Ou espiritualmente, como nós devemos trabalhar, desenvolver, estudar, nos aperfeiçoar e dedicar ao que nós estamos fazendo aqui e agora. Para tanto, nós vamos utilizar este livro como bibliografia. Esse livro é maravilhoso, Viver Junto com Deus. Livro de autoria do professor Mansararo Teniguchi, que eu recomendo demais a leitura. Então, nós, para potencializarmos, nós precisamos entender alguns pontos. E eu vou começar nesse livro, nós vamos começar aqui na página, capítulo 4, é o primeiro item do capítulo 4, que está na página 87. O meu é a quinta edição. A vida terrena é a escola da alma. Para nós, seres humanos, viver na face da terra é estar numa academia de treinamento da alma. Essa primeira frase já encerra um grande e profundo conhecimento que nós devemos ter. Para nós, seres humanos, viver na face da terra é estar numa academia de treinamento da alma. Então, o primeiro ponto que nós descobrimos, ou percebemos aqui, é que estar na face da terra é um momento de treinamento da alma. Treinamento da alma. Por isso que a gente fala, quem treina a alma encontra a felicidade, porque obtém a real finalidade do que veio aqui. A pior coisa é quando você chega num lugar e você se sente um peixe fora d'água. Você fala assim, eu não faço parte, eu não entendo nada, eu não estou aqui. Isso é ruim. Quando a gente vem na face da terra e não entende para que a gente nasce, aí começam a vir complexos, começam a vir sentimentos destrutivos, começam a vir um monte de coisa que você fala, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí vem aqueles pensamentos, sou fruto do pecado, sou fruto do desejo egoístico dos meus pais, eu sofro por causa dos meus pais, eu sofro por causa do mundo, eu não consigo entender o mundo. Quando você entende que você veio aqui para aprimorar a sua alma, você já reconhece de plano que a sua vida tem uma missão. Qual é a missão? O progresso. Quem não enxerga nem isso, nem progredir quer. Infelizmente é comum nós encontrarmos pessoas que não querem progredir, preferem sentar na cadeira da mediocridade e falar, sou assim, cresci assim, morrerei assim. Não, tem problema. Todo mundo é livre para fazer do que quiser na sua vida. Porém, por que deixar de manifestar agora toda a capacidade que você tem, simplesmente porque você acha que é difícil? Não. Sua vida tem razão de ser. Todo mundo nasceu com uma finalidade. Saiba, você nasceu com uma finalidade. Qual que é, predetor? Não sei. Mas uma coisa é comum a todo mundo. Aprimorar a alma. Uns podem ser aprimorar a alma trabalhando com engenharia, outros podem ser pedreiros, outros podem ser, as mulheres podem ser taquígrafas, elas podem ser executivas, elas podem ser dona de casa, o homem pode ser dono de casa, ele pode ser empresário, ele pode ser servidor público. Não importa, não importa. Aquilo que você vai desempenhar, que eu digo que não importa, não é o principal. Se você compreender que a sua primeira e grande missão é aprimorar a alma, o restante você consegue fazer de maneira muito mais fácil, muito mais feliz e com muito mais sentimento de pertença e de construção. Ou seja, primeira coisa que você tem que entender, vi este mundo para aprimorar a minha alma. É a sua primeira grande missão. Veio este mundo para aprimorar a alma. Primeira grande missão. Ou primeira grande missão. Desculpa. Se você entende que é a sua primeira grande missão, as outras missões vão ficando mais fáceis de serem aceitas, compreendidas e superadas. Ok? Vamos lá. A nossa alma veio de Deus e portanto somos filhos de Deus. Mais uma grande aprendizado. Por que nós somos filhos de Deus? Porque nós viemos de Deus. Tudo que vem de Deus só pode ser da mesma substância espiritual que Deus. Logo, nós somos filhos de Deus porque nós viemos de Deus. Mas presta atenção. O que veio de Deus é a perfeição da imagem verdadeira. O corpo fenomênico é apenas roupa que nós utilizamos. E não é a nossa essência. A nossa alma guarda consigo todas as virtudes a começar pelo bem e belo infinitos. A nossa alma guarda consigo todas as virtudes. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que libertação quando a gente descobre que a nossa alma guarda todas as virtudes de Deus. A começar pelo bem e belo infinitos. Essas virtudes, porém, estão armazenadas no âmago do nosso eu fenomênico. Fenomênico, ou seja, na nossa essência, que é a imagem verdadeira e são invisíveis aos olhos carnais. Então, todas as virtudes de Deus estão dentro de nós. Todas as virtudes de Deus estão dentro de nós. Olha só, primeiro ponto que já te desenvolve, que já te potencializa em todas as suas capacidades, em todas as suas virtudes, em todas as suas qualidades. É você perceber que todas as virtudes de Deus já estão dentro de si. E mais, qual é a função da vida? É exatamente treinar a alma. Ora, se a função da vida, se a primeira missão da vida é treinar a alma, e dentro de si você tem todas as potencialidades, logo, sua primeira grande missão é treinar a alma manifestando as virtudes de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. A sua primeira missão na vida é treinar a alma manifestando as virtudes infinitas de Deus. Por isso que a vida se torna feliz quando você descobre qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Lembre-se, sua primeira grande missão, a forma como você vai concretizar essa primeira grande missão, pode assumir os mais variados aspectos. Olha que bonito que o professor Massaro Teniguchi continuou. Os recursos naturais que se encontram no subsolo, só se manifestam sobre a superfície da terra, quando são escavados e retirados. De modo similar, as virtudes da alma só se manifestam, se forem em forma visível aos olhos carnais, e só são passíveis de serem sentidas mentalmente, se reveladas através do aprimoramento espiritual. A vida terrena é uma academia onde realizamos esse auto aprimoramento. E as experiências da vida são os imeris que nos pulem, ou, se compararmos a terra a uma escola, são as diversas disciplinas. Então, vou parar por aqui, porque essa parte aqui é maravilhosa. Então, vamos lá. Os seres humanos, todos eles, trazem dentro de si as virtudes infinitas de Deus. Todo ser humano. Por isso que a gente afirma que todo mundo é filho de Deus. Mas, preletor, todas as pessoas são filhas de Deus? Sim! Todas as pessoas são filhas de Deus. Mas, todas as pessoas estão manifestando o filho de Deus? Não! Não estão. Então, todas as pessoas são. Porque na essência delas, todas elas carregam as infinitas virtudes de Deus. Como todas as pessoas, na sua essência, são vida espiritual de Deus, todas as pessoas, na sua essência, são vidas de Deus, possuem todas as virtudes de Deus. Mas, nem todas estão manifestando Deus. Então, ser e manifestar são duas coisas diferentes. Então, qual é a nossa missão nessa vida? Aprimorar a alma. O que é aprimorar a alma? É você fazer o que você é, também ser manifestado. Ou seja, você pegar o seu filho de Deus, que você é no interior, e manifestá-lo no mundo das formas. Olha que legal! Todo homem é filho de Deus. Mas, nem todo homem manifesta o filho de Deus. Por que que não manifesta? Por causa de inúmeros hábitos mentais, carmas existenciais, inúmeros outros fatores, que fazem com que as virtudes de Deus fiquem encobertas, e ele não consiga manifestar Deus. Então, todo mundo é filho de Deus, mas nem todo mundo manifesta Deus. Mas a missão dessa vida é exatamente nós aprimorarmos a alma. O que que seria aprimorarmos, treinarmos a alma? É pegarmos as virtudes de Deus e manifestá-las de forma concreta em atos, sentimentos, pensamentos. Então, ser filho de Deus é a nossa essência. Nossa missão de vida é manifestar o filho de Deus. É fazer com que as virtudes divinas sejam exteriorizadas. Mas o professor Massaro Tenenguchi nos ensina. Manifestar as virtudes é como extrair os recursos naturais. Você precisa escavar, você precisa entrar, você precisa atingir o local, porque os recursos não ficam na superfície simplesmente. Eles precisam ser encontrados dentro do subsolo. Então, as virtudes do ser humano estão dentro no seu âmago, na sua imagem verdadeira. Não estão visíveis aos olhos. Não estão visíveis aos sentidos. Não estão perceptíveis aos sentidos, visíveis aos olhos. Não estão na camada exterior. Estão no interior. Então, nós precisamos escavar, 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 até encontrar. Quando encontra, essa virtude, ela passa a jorrar. nós extraímos essa virtude e ela passa a se manifestar em atos concretos, em forma de pensamentos, sentimentos e ações. Aí, quando ela se manifesta essa virtude, a gente fala, aquela pessoa, ela obteve um aprimoramento espiritual. Ela cresceu. Ou seja, mais do filho de Deus que ela é, manifestou-se. Isso é o aprimoramento. Muitas pessoas acham que aprimoramento espiritual é a pessoa se elevar. Na seite ou noê, esse elevar é com aspas. Por quê? Porque a pessoa, ela não sai de um e chega a dez. Não é isso. Ela já é dez. O elevar é a capacidade que tem dela manifestar aquilo que ela já é. Vou explicar de uma maneira. De uma outra maneira. Quando a gente fala assim, elevar, a pessoa pensa, não, eu sou um ser pequeno e eu vou trabalhar para eu crescer e me tornar um ser grandioso. Se a gente pensar isso na essência, de certo modo, está equivocado. Por quê? Você não sai de um ser pequeno e se torna um ser grande. Na essência, você já é um ser grande. A elevação não é em você na essência. A elevação é no seu eu carnal, na capacidade que ele tem de manifestar o que é essência. Então, é nesse sentido que a senti ou noê fala. Então, a senti ou noê afirma, você é filho de Deus. Aí você fala, nossa, mas como é que eu posso ser filho de Deus? Olha a porcaria de ser humano que eu sou. Mas não é essa porcaria de ser humano que a gente está falando que é filho de Deus. Nós estamos falando que é filho de Deus a sua essência, porque nela estão as virtudes divinas. A sua essência é filho de Deus. Agora, se você estiver disposto a extrair essas virtudes de dentro de você, a sua manifestação fenomênica também vai ser uma manifestação condizente com o maravilhoso filho de Deus. Então, nós mostramos a tua essência exatamente para que você aprenda a extrair as suas capacidades e colocá-las para fora para você potencializar tudo o que você tem de maravilhoso dentro de si. Então, para potencializar as suas capacidades, para potencializar os seus talentos, para potencializar tudo o que você tem de maravilhoso, você precisa aprender a extrair, extrair o que tem de dentro de você é o caminho para você potencializar. Então, olha só que interessante. Descobrimos hoje a nossa missão de vida. Qual é a nossa missão de vida? Aprimoramento espiritual. E o que é o aprimorar espiritual? Ora, aprimorar espiritualmente é exatamente você manifestar ainda mais as virtudes de Deus. Então, nossa missão é aprimorar a nossa alma. E aprimorar é manifestar as virtudes de Deus. E onde é que estão as virtudes de Deus? No nosso interior. Então, aprimorar a alma é você fazer uma viagem interior para extrair as virtudes que já lhe pertencem. As virtudes divinas. Dentro das práticas da Sei e Tchanoê, qual é a prática que nós fazemos exatamente essa viagem interior para extrair as virtudes de Deus? a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é exatamente uma prática meditativa em que nós ficamos sentados em silêncio durante um período da prática. A gente fala o início e depois fica em silêncio, mas não se preocupe. Você pode fazer a prática toda em silêncio, você pode fazer a prática o início dela falado, mas é importante que tenha um momento de silêncio em que nós vamos fazer essa viagem interior exatamente para reconhecer essas virtudes e aprender a gravá-las para que possamos esterilizá-las. Ou seja, nós reconhecemos que realmente todas as virtudes de Deus estão dentro de nós. No momento que nós reconhecemos isso e reconhecer, gente, é sentir na alma. Na hora que a gente reconhece que as virtudes de Deus estão dentro de nós, elas começam a se manifestar. Da mesma maneira que se uma pessoa ela reconhecer que ela corre rápido, ela vai passar a correr rápido, ou uma pessoa que reconhece que tem força física vai começar a carregar peso, a pessoa quando ela reconhece que ela é filha de Deus, ela começa a manifestar as virtudes divinas na sua vida. Então, a prática da meditação Shinsokan, ela é fundamental porque ela nos faz reconhecer as virtudes de Deus. Ela nos faz reconhecer a nossa natureza divina. Lembre-se, nossa natureza é divina. O que nós estamos manifestando depende da nossa mente. Se com a meditação Shinsokan, nós vamos corrigindo a nossa mente, a gente passa a manifestar a nossa essência divina. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. Olha a importância dessa prática. Predator, eu quero potencializar, eu quero saber, eu quero ser mais inteligente, eu quero ser mais forte, eu quero ser mais saudável, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais sábio. Não importa o dom, talento, atributo, o que você queira potencializar. Isto virá à medida em que você tiver maior condição de escavar o seu interior para extrair as virtudes de Deus. Logo, a conclusão é que a prática da meditação Shinsokan é um treinamento. É um treinamento. Algumas pessoas perguntam, Predator, como é que eu faço para manifestar Deus? E a resposta às vezes vem assim, treina? Mas, como treinar? Manifestar Deus é a capacidade que nós temos de entrar no nosso interior e tirarmos as virtudes. Então, olha só, você pratica a meditação Shinsokan, vem uma situação, você não responde a essa situação direito. Então, eu vou praticar novamente, pratica novamente, grava novamente, vem outra situação, você não responde direito. Ainda preciso aumentar a minha consciência, e você vai nessa prática, nessa prática, nessa prática, de repente, a ficha cai. De repente, é como se você estivesse fazendo aqueles sucos ou aqueles produtos assim, que de repente mudam de cor. A coisa de repente se transforma, um bolo, por exemplo, ele dá aquela massa, de repente a massa cresce e fica aquela coisa gostosa e você fala assim, nossa, meu Deus, coisa linda. Por que que isso aconteceu? Parece que foi de repente, mas é não. Há todo um processo de trabalho que você está fazendo dentro de você de reconhecimento, de mentalização, de oração. De repente, isso aflora. Por que? Você está entrando, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Quando você segura o eu sou filho de Deus da sua imagem verdadeira, você começa a puxar. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Quando ele manifesta, parece que foi de repente, mas houve todo um trabalho de interiorização e de trabalho. Quando você retira essa verdade, homem filho de Deus, e ela sai, aí você fala, meu Deus, jorrou, aí você teve aquele aprimoramento, aquela situação, aquela força, aquele momento, aquela situação ruim passou, aquela força grandiosa manifestou-se, e você olha e fala assim, gente, que coisa linda, o seu eu fenomênico elevou-se, ele se aprimorou, você manifestou a virtude de Deus. Então a prática da meditação Shinsokan é nesse treino. Por isso que quando a pessoa me perguntou, como eu faço para manifestar Deus? Treine. Treine. Porque você vai entrando, puxando, entrando, puxando, entrando, puxando, até que aquilo vire um caminho contínuo. E você simplesmente manifesta de forma natural. Hoje, a minha fé é maior do que a minha fé 20 anos atrás. Por que a minha fé de hoje é maior do que a minha fé de 20 anos atrás? Porque durante 20 anos eu vim fazendo esse caminho de extração das virtudes de Deus. Hoje elas estão mais acessíveis do que antes. Por isso que a fé é maior. Por isso que tem mais convicção, por isso que tem mais força, por isso que tem mais vontade de ajudar. porque o trabalho de escavação foi feito. Então foram 20 anos de treinamento. Treinamento o que? Manifestar as virtudes de Deus. Ora, se Deus está no meu interior, quanto mais eu treinar a manifestar as virtudes, mais ele irá se manifestar. Mas ainda fica uma pergunta, mas como fazer esse treinamento ainda é vago? Eu faço a meditação Shinsokan e eu ainda fico com muita raiva. Eu faço a meditação Shinsokan e eu ainda não acredito nas coisas. Eu faço, mas eu ainda não sinto. Continue, continue e continue. Quando a gente começa no nosso ensino fundamental aprender a tabuada, a professora pergunta, quanto é que é 2 mais 2? Aí você olha, 2 mais 2, 4. Se você ainda faz isso hoje, não se preocupe. 4. Aí a professora vira e fala assim, quanto é que é 3 mais 3? Você pega 3 mais 3 e você. Isso aqui dá 6. Aí você começa fazendo assim, bem devagarinho. A pessoa não sente que ela sabe, ela precisa dos dedos. Aí se perguntar, quanto é que é 3 mais 3? Bota a mão para trás. Não sei. Por quê? Porque ela precisa ainda dos dedos para visualizar. Esse é o caminho iniciante daqueles que estão treinando, daqueles que estão aprendendo. Desculpa. Deixa eu beber um marminho aqui. Só que na medida que a pessoa vai repetindo, 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 vai se tornando automático. Quando a pessoa pergunta 2 mais 2, na cabeça já vem 4. Ela, 4. Mas você não contou nos dedos? Não preciso mais. Aí quando a pessoa pergunta 3 mais 3, a pessoa, 6. Ué, mas você não contou nos dedos? Não preciso mais. Por quê? Treinou, repetiu, 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 gravou. Quando gravou, se torna natural. Conhecimento vem. Quando você está dirigindo, quem sabe dirigir, quem dirige? Você não entra no carro e fica pensando no que você vai fazer. Sai de forma automática. Por quê? Porque você treinou tanto que saiu de forma automática. Dançar é a mesma coisa. Você vai dançar em uma festa, você começa a dançar, você não fica ombro 45 graus, ombro recolhe, você não faz isso. Você simplesmente se mexe. Por quê? Porque você treinou mexer daquela forma, daquele jeito, então aquilo se expressa em forma de dançar. Então tudo andar, ninguém anda assim, passo para frente, passo para frente, passo para frente. Você simplesmente anda porque você treinou tanto que aquilo se tornou algo natural. Da mesma maneira, você vai treinando tanto, 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 ver, sentir a vida de Deus, que ela começa a se tornar algo natural, algo fácil e algo automático. Então é por isso que é importante praticar. Tem pessoas que praticam a meditação Shinso Kahn uma semana e já esperam ter um resultado fantástico. Mas você precisa fazer até que você sinta, até que aquilo fique de forma automática, de forma natural, de forma profunda em você. Tem pessoas que precisam praticar muito mais tempo. Eu fui das pessoas que precisam praticar muito e muito tempo para que eu possa sentir aquilo realmente forte e poderoso na minha vida. Então eu tive que praticar muita meditação Shinso Kahn. Hoje a meditação Shinso Kahn está muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais simples para mim em razão dos anos que eu tenho de treino. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Extrair as qualidades de Deus é algo que demanda esforço e tempo. Como um exercício físico, como aprender uma língua, como um estudo de alguma coisa, demanda esforço e tempo. Isso é importante porque você não pode ter o pensamento mesquinho e pequeno de achar que a espiritualidade cai do céu como um raio, você vai virar o Shazam, você vai virar o Thor e pronto, estou salvo, estou pronto. Não é assim que acontece. Todo mundo que manifesta uma grande espiritualidade por detrás daquela paz e daquela serenidade, nós temos anos de esforço, dedicação e empenho da pessoa em manifestar as virtudes de Deus. Porque a nossa tendência, às vezes, não é manifestar as virtudes de Deus, é manifestar o contrário. Então a gente precisa se esforçar para manifestar as virtudes de Deus. Tá, predatório, então eu tenho que me esforçar e ficar repetindo, repetindo, repetindo. Fazer a meditação Shinso Kahn com bastante vontade, com bastante empenho, com bastante dedicação. Isso, mas tem também um pequeno detalhe muito interessante que muitas vezes nós não nos apercebemos. Olha só, o professor Massaro Teniguchi continua na mesma página. Para aprender o idioma inglês, é preciso começar pelo ABC. Adquirindo o sólido conhecimento das lições básicas, simples e fáceis, o desenvolvimento posterior será mais rápido. Da mesma forma, para aprimorarmos a nossa alma na escola chamada vida terrena, devemos ir resolvendo com toda honestidade e seriedade os pequeninos incidentes do cotidiano que são facilmente solucionados por qualquer pessoa. Olha que interessante. Quando nós vamos dar cursos de treinamento para as pessoas potencializarem qualidades ou intelectualidade, inteligência, perspicácia, quando se dá qualquer curso para otimização, normalmente o primeiro ponto que é abordado é o seguinte, é em tudo que você vai fazer, seja um esporte, uma língua, um desenvolvimento de um dom musical, comece pelo mais fácil. Comece pelo mais fácil. Por quê? Dois motivos. Você consegue fazer, é o primeiro ponto para você gerar as bases daquilo que você vai desenvolver. Segundo, vai criando em você a sensação de desenvolvimento. E muitas vezes, essa sensação de desenvolvimento, quando ela não é sentida nos passos seguintes, dá um certo desânimo e a pessoa pensa em desistir. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Quando ela pede, ela para de sentir que ela está crescendo, que ela está se aprimorando, ela acha que parou e não tem mais condição e ela simplesmente abandona. Mas voltando. Então, todo o desenvolvimento, ela é dado no início. Então, você está estudando para concurso público, por exemplo, ou para uma prova, ou para uma língua, as primeiras questões que são dadas são as mais fáceis. Exatamente para que você possa criar as bases, criar o início da construção do seu progresso e ali também você gravar a sensação de que, puxa, eu sou capaz, eu consigo acertar. Então, são as mais fáceis. a mesma coisa na escola vida. Para que a gente comece a potencializar os nossos desenvolvimentos, que a gente consiga potencializar o nosso crescimento, a gente precisa começar resolvendo com bastante seriedade e dedicação aquelas coisas mais fáceis ou mais corriqueiras do nosso cotidiano. Nelas estão profundas e valiosos os ensinamentos. Lembre-se, a nossa vida é uma escola, a nossa vida, estamos matriculados na escola terra. Então, olha só, acordar de manhã, ok, acordar é normal, mas como é que você acorda? Você acorda brigando com o mundo ou você acorda feliz, sorrindo com todo mundo? Isso é uma questão simples, cotidiana, corriqueira, que todos nós vamos passar. Todo mundo acorda de manhã e todo mundo acorda com a cara amassada. Então, isso é uma coisa normal. Então, você já acordou prejudicado pela cara amassada. Então, o que você vai fazer? Você vai com a cara, fechar a cara, ficar emburrado e já demonstrar um semblante ruim para os familiares de manhã ou você vai abrir um sorriso, levantar o astral? É, óbvio que todo mundo vai falar assim, poxa, é melhor levantar sorriso e levantar o astral. Só que, todo dia a gente tem vontade de acordar sorrindo? Não, não temos, não temos. Nem, aliás, todo mundo tem os dias que levanta com cara de maracujá e não quer sorrir mesmo. Você levanta de mau humor, você não dormiu, te acordaram de madrugada, você está com dor de cabeça, você levantou com fome, você não está feliz. Aquele momento você não está alegre. Mas, olha o que acontece. Lembre, esse mundo é uma escola para aprimorar a alma. Eu não acordei a fim de sorrir, mas a minha missão é sorrir. Então, eu treino para sorrir. Então, mesmo que você levante e não esteja nem um pouquinho a fim de sorrir, você vai treinar a sorrir. Mesmo que você faz aquela cara assim, você vai treinar a sorrir. Por quê? Se você conseguir sorrir, mesmo quando você não está com vontade, você vai tendo um aprimoramento de manifestar a alegria. E isso te trará um grande crescimento. Olha que interessante. Por que vai trazer um grande crescimento? Você vai observar que quando você sorrir para os seus familiares, você os deixa felizes. E isso é a missão da sua vida. É manifestar os talentos, as virtudes de Deus. levar amor ao próximo é uma virtude divina. Então, quando você sorrir para os seus familiares e leva a felicidade para eles, você está vencendo o seu falso eu que não quer sorrir, o seu eu que não manifesta Deus e você está manifestando Deus, porque Deus é só alegria, gente. Deus é só alegria. Deus levanta todo dia de... Aliás, falar que Deus levanta é um negócio meio esquisito, mas Deus é o tempo todo a alegria. Então, o que acontece? Manifestar alegria é atributo divino. Se manifestar alegria é atributo divino, quando eu venço o meu falso eu e sorrio, eu estou manifestando uma virtude de Deus. Aí, como é que eu faço isso? Treina, treina e treina. Aí, vai ter hora que vai parecer assim, seus familiares vão até falar assim, ai meu Deus, que medo. Mas não tem problema, você vai treinando, 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 daqui a pouco o sorriso se torna natural. Aí, quando as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você só sorri, é porque eu treinei. É porque eu treinei. Porque se deixar na mente do óbito, ninguém quer sorrir não, todo mundo quer ficar só com a cara, quero sorrir não. Então, o que acontece? É um treino, é uma pequena situação cotidiana? É. É uma situação simples? Muito. Mas nela traz o profundo, o profundo significado. Sentar a mesa e comer a comida com gratidão e agradecer quem cozinhou. Isso é uma coisa que deixa a pessoa muito feliz. A gente é tão habituado a receber que a gente nem agradece aquilo que está ao nosso redor. Quando você come uma comida e fala, nossa, que delícia, muito obrigado, a pessoa fica, puxa, obrigado, obrigado, a pessoa fica toda feliz, você retribui o amor e isso é manifestar a virtude de Deus. Então, olha só, o grande desenvolvimento é obtido quando nós fazemos os pequenos e primeiros desenvolvimentos de maneira correta e de maneira eficiente. Quem aprende a agradecer em casa está pronto para agradecer no mundo. Quem aprende a sorrir em casa está pronto para sorrir no mundo. Quem aprende a ser alegre, dócil, feliz, espontâneo em casa está pronto para ser no mundo. Então, você quer potencializar? Passe a observar os pequenos detalhes. Você quer aprender uma língua? Você precisa dominar as coisas básicas da língua. Quando você domina as coisas básicas da língua, você começa a desenvolver nas demais. Se você quer dominar uma matéria, você tem que aprender o básico. Quando você aprende bem o básico, você aprende a dominar os próximos. E assim por diante. Tudo que você fizer, que você dominar as pequenas coisas, você está pronta para os grandes, para os grandes, os grandes acontecimentos. Então, tem pessoas que viram e falam assim, eu estou disposto a trabalhar pelo movimento de iluminação, quero levar a verdade, eu me enfiro de Deus para todos os cantos. E pergunta, como é que você está em casa? Não, lá em casa está uma porcaria. Como é que você vai salvar o mundo se as aflições básicas você não está fazendo, que é o que está próximo de você, aquilo que tem que ser realizado? Mas lá em casa é muito difícil. Exatamente. por ser difícil, é lá que vai ser construído um sagrado espírito evoluído que manifesta as virtudes de Deus. Amar quem te ama é fácil, gostar de quem gosta de você é fácil, amar quem não vai com a tua cara, gostar de quem até te despreza, aí está a manifestação da grandiosidade e das grandes lições. Então, são nas pequenas lições diárias que nós vamos construindo a força para concretizar as grandes lições. Então, assim, eu já fiz alguns, tem algumas coisas que eu já fiz na minha vida que olha assim, eu falo, caramba, são coisas assim grandiosas, mas para chegar nas grandiosas, eu fui aprendendo nas pequenas, nas pequenas coisas, eu fui sendo preparado nas pequenas, até chegar a um ponto que eu estava diplomado nas pequenas, quando vieram as grandiosas, eu estava pronto para conseguir manifestar a força necessária para realizá-las. Então, é preciso entender que é um crescimento contínuo e ele vem à medida que você vai tomando consciência da sua natureza divina. Olha então que interessante, quanto mais você viajar para dentro de si por meio da meditação Shinsokan para encontrar Deus, mais você vai estar apto a extraí-lo e resolver as pequenas situações. E se elas forem ruins na primeira vez, não tem problema, se esforce e vá aprendendo a resolver as outras. À medida que você for se diplomando, você vai crescendo e você vai manifestando uma capacidade cada vez maior. Cada vez maior. É interessante que em várias áreas da nossa vida, a principiologia é a mesma. A maneira de manifestar da vida é a mesma. Então, o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, ele segue basicamente as mesmas regras. As mesmas regras. é tudo baseado na questão da dedicação, da seriedade e do esforço com o que você faz. Com o esforço. Então, para malhar, você precisa também ter dedicação, você também precisa ter o seu empenho de esforço. Tem aquelas pessoas que pagam a academia e não vão na academia. E ainda viram e falam assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu estou na academia, mas não emagreço. Você não vai malhar? Tem aquelas pessoas que vão com os livros para a biblioteca, sentam lá na biblioteca, botam o livro, deitam a cabeça e dormem a tarde inteira. e falam, nossa, eu estou indo todo dia para a biblioteca e não estou acertando os exercícios. E tem aquelas pessoas que até contribuem, ajudam no movimento, mas não faz uma prática, não trabalha um, não trabalha verdadeiramente nenhum crescimento, nenhum aperfeiçoamento da sua alma, e ainda fala, eu estou há anos lá e nada modifica. Ora, cadê o seu empenho, a sua força, a sua vida dedicada para exteriorizar o seu Deus interior? cadê? Porque se não tiver empenho, não virá de fora. Desenvolver as potencialidades, fazer com que suas potencialidades se demonstrem ou se manifestem, é um trabalho de dentro para fora. você precisa descobrir primeiro o que você tem dentro de si, porque na hora que você descobre o que você tem dentro de si, você está pronto para colocar para fora. Imagina só, que você tem agora uma conta que você não sabe que existe, e nessa conta tem um milhão de dólares, um milhão de dólares nessa conta. Aí você fala, meu Deus, eu tenho uma conta, mas enquanto você não descobrir que você tem essa conta, você continua vivendo a mesma vida que você tem. Agora você pode estar preocupado em pagar contas, pagar impostos, pagar alguma coisa, e falar assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para comprar uma pizza, um sanduíche, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para nada. Mas existe uma conta com um milhão de dólares. Enquanto você não tomar conhecimento dessa conta de um milhão de dólares, você nunca vai poder manifestar, você nunca vai poder gastar esse dinheiro, você nunca vai poder esterilizar essa riqueza. Agora, no momento que você toma consciência que essa conta existe, você se torna próspero. A mesma coisa com a gente. Nós temos a infinita riqueza no nosso interior, a infinita provisão no nosso interior, que é divina, da nossa natureza divina, da nossa imagem verdadeira. Mas enquanto a gente não tomar consciência dela, a gente não pode conseguir manifestá-la. A gente não conseguirá manifestá-la. Ou seja, tomar consciência de quem você é, é o primeiro passo para transformar tudo. E aí está a importância muito grande da meditação Shinsokan. Olha o que o professor Massaro Taniguchi fala, maravilhoso. devemos viver agradecendo aos mais insignificantes acontecimentos, cientes de que são dádivas de Deus. O bonzo Nansen afirmou, o caminho da iluminação está nos sentimentos do cotidiano. Vou repetir duas vezes. O caminho da iluminação está nos sentimentos do cotidiano. O caminho da iluminação está nos sentimentos do cotidiano. Nós vamos nos tornar pessoas grandiosas, pessoas iluminadas, no momento em que as pequenas coisas, as pequenas lições, os mais corriqueiros acontecimentos da nossa vida, se tornarem grandes oportunidades aproveitadas para manifestarmos as virtudes de Deus. Ou seja, agradecer quem está próximo, agradecer as coisas simples. Você já agradeceu, por exemplo, a roupa de cama na qual você deitou à noite? Você já agradeceu a água? Você já agradeceu o ar? Você já agradeceu a luz? Você já agradeceu a tudo que está ao seu redor? Essas pequenas coisas corriqueiras, esses pequenos bons sentimentos que nós vamos manter no dia, como acordar feliz, manter-se feliz, aprender a ser mais calmo, mais dócil, mais elevado, todas essas pequenas coisas que nós vamos fazer no nosso cotidiano, você já prova pensar que nelas estão a grandiosa oportunidade de nos tornarmos cada vez mais a expressão de Deus, para que a nossa essência possa também estar na nossa aparência? A minha essência é divina, esta é a minha aparência, por enquanto, a minha aparência do agora, deste momento fenomênico. Então, para que a minha aparência esteja condizente com a minha essência, nós precisamos treinar, treinar, escavar do nosso interior a nossa imagem verdadeira, treinar, escavar do nosso interior o nosso Deus infinito, lotado das mais belas e maravilhosas qualidades. Então, quanto mais nós treinarmos e escavar, e como é que a gente treina também manifestar? Exatamente, observando as pequenas e corriqueiras, os pequenos e corriqueiros acontecimentos do dia a dia. Quando nós focamos nesses pequenos e comuns, esses pequenos e até insignificantes acontecimentos, neles nós conseguimos retirar as grandes oportunidades para manifestarmos as virtudes de Deus. Aí, a nossa primeira missão, que é o aprimoramento espiritual, vai estar sendo cumprida com maestria. E quando a gente cumpre a nossa missão, sentimos uma grandiosa felicidade. A felicidade da vida vem exatamente de nós cumprirmos a nossa missão. A felicidade da nossa vida vem quando nós cumprimos a nossa missão. Então, olha que interessante, os deveres de casa que muitas vezes nós passamos, os deveres de casa que nós indicamos aqui, falamos assim, façamos isso, toda vez no final da palestra, eu sempre deixo de... É para quê? É exatamente para que a gente possa treinar com que os pequenos acontecimentos sejam todos recebidos, sejam todos expressados com um profundo sentimento de gratidão. Um profundo sentimento de crescimento. A gratidão ela é maravilhosa porque a gratidão ela ajuda a gente a esterilizar todas as virtudes de Deus. A gratidão ela é algo lindo e eu recomendo muito que você assista as palestras que falam sobre gratidão que foram gravadas aqui que estão tanto no canal da Seitione do Brasil quanto no canal da Seitione da Meditação Shinsokan. Então assista as duas palestras que eu falo sobre gratidão, as mais recentes. Tem outras palestras que eu falo sobre gratidão é que tem vários aspectos que nós podemos observar. Mas assista nessas duas palestras nessas duas palestras para você entender a força que a gratidão tem. É por isso que o professor Massarra do Teniguti fala isso aqui, ó. Devemos viver agradecendo. Vivemos dever agradecendo. Por que nós devemos viver agradecendo? Porque a gratidão tem um poder enorme de extrair as virtudes de Deus. A gratidão tem um poder enorme de extrair as virtudes de Deus. Então, no nosso treinamento presta bem atenção. eu quero me potencializar. Observe as pequenas coisas e veja se elas já estão sendo executadas com maestria. Porque aí você vai subindo os degraus e observando aonde que está falhando é ali que você vai trabalhar. Olha que interessante. Tem pessoas que estudam para concursos, provas, mestrado, doutorado, não interessa. Vamos supor que ela vai ter uma prova de cinco matérias. Ela vai bem em três matérias e ruim em duas. Tem pessoas que fazem o seguinte, estudam ainda mais as três que ela gosta, que ela vai bem, para tentar compensar as suas falhas nas duas. Quando, na verdade, o que ela tem que fazer é o seguinte, continuar estudando as três, mas estudar as duas para que ela fique mais equânime. Porque não adianta de nada você estar muito bom em algumas matérias se o que vai definir a sua aprovação ou se você vai lograr isto, é exatamente você estar equânime em todas. Então, muitas vezes, duas te puxam tão para baixo que você acaba perdendo a oportunidade. Então, muitas vezes, a pessoa está muito bem em algumas áreas, mas ela se esquece de outras. Quando, na verdade, nós temos que trabalhar todas as áreas. Com a gente, fora da gente, nós temos que trabalhar tudo e todos para que possamos manifestar todas as virtudes de Deus. De forma concreta, observe no seu dia a dia e veja aonde que você pode manifestar mais as virtudes de Deus. Seja sincero, seja franco, não tente tampar o sol com a peneira ou achar que você botando a sujeira debaixo do tapete ninguém vai descobrir. O progresso é seu. Se você esconder dos outros, ok, mas quem vai perder o progresso é você. É você que precisa entender que você vai trabalhar para o seu crescimento. mesmo que tenha que mexer com alguma coisa que não seja agradável. É necessário você fazer aquilo que é importante para o seu crescimento. É você que vai ganhar. É você que vai se desenvolver. É você que vai se aperfeiçoar. É você que vai ser feliz. É você que vai ser feliz. Quem cumpre a sua missão de vida, a primeira missão de vida que é manifestar o aprimoramento espiritual que é colocar para fora as virtudes de Deus, essa é uma pessoa que sente uma felicidade enorme na sua existência. Porque ela cumpre o seu propósito de vida. ela cumpre o motivo que ela veio na Terra. Todo mundo tem razão de nascer. Porque todo mundo tem que evoluir. Todo mundo tem que manifestar. Evoluir entre aspas. Naquela explicação que eu falei anteriormente. Todo mundo tem que manifestar ainda mais Deus. Todo mundo. Então todo mundo tem missão. O que às vezes a gente não sabe é qual é a nossa missão fenomênica. Mas se você já faz a sua primeira grande missão, naturalmente você vai ser encaminhado de forma assim, espontânea para o cumprimento das suas segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas e infinitas missões da existência. Logo, compreenda. Manifestar o Deus é tua grandiosa missão. E como é que nós fazemos isso? Começando a receber os pequenos acontecimentos com o sentimento de gratidão e atenção. Quando a gente pega os pequenos acontecimentos, a gente começa a estar pronto para os grandes. Ora gente, quem consegue agradecer em casa e sorrir em casa, na hora de fazer isso fora, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quem agradece a tudo dentro de casa está muito pronto para agradecer a tudo lá fora. Isso porque dentro de casa as lições são mais difíceis, por óbvio, mas são exatamente elas que vão te preparar para o progresso. Então, observa, o progresso está em observar aquilo que é básico, ver aonde que você está com falhas e ali trabalhar o seu crescimento. Você pode ter certeza, você vai não só superar como você vai manifestar grandes dons e vai ter um crescimento que vai todo mundo olhar e falar assim, cara, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, que coisa espetacular, como conseguiu crescer, como melhorou, como se tornou mais amável, como se tornou mais iluminado, como se tornou mais iluminada, como se tornou uma pessoa maravilhosa. Aí você vai compreender, que legal, manifestar Deus não é um ato de repente manifestou Deus. Manifestar Deus é um trabalho diário que você vai colocando grão por grão, grão por grão, grão por grão, até que chegará um momento que estará uma montanha e quando você observar, meu Deus, fiz uma grande obra, cumpri a minha missão, sou feliz porque manifesto Deus. Sou feliz porque manifesto Deus. Desejo do fundo do coração que cada um de vocês consiga nos pequenos atos cotidianos nos pequenos acontecimentos da vida, do seu dia a dia, recebê-los com gratidão e extrair deles as capacidades para manifestarmos os dons de Deus. Potencializar significa aprender a tirar a energia daquilo que tem. Em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar perdendo, em vez de você ficar jogando fora as grandes chances da sua vida, potencialize, retire de tudo o que acontece ao seu redor a energia para te fazer ainda mais forte. Com toda certeza, o Deus que habita no seu interior está pronto para ser colocado para fora. Basta que assim você haja, basta que assim você queira, basta que você trabalhe para isso. abençoo muito a vida de vocês, meu muito obrigado e vamos para a meditação Shinsokan para potencializar cada vez mais a nossa consciência de que Deus está com a gente. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos todos assumir a posição de oração para fazermos agora a nossa meditação Shinsokan semblante sereno, alegre, pensamentos elevados, respiração profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vos manifestastes através da aceita o nome para indicar o caminho dos céus e da terra a proteger-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. É a vida de Deus que aqui está e vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado. 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 Ok. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento fluido o mundo da imagem verdadeira Infinita sabedoria e infinito amor de Deus Através dessa infinita força O Brasil se torna tão perfeito como já o é No mundo da imagem verdadeira Deus, muito obrigado Neste momento fluido o mundo da imagem verdadeira Infinita sabedoria e infinito amor de Deus Através dessa infinita força O Brasil se torna tão perfeito Como já o é No mundo da imagem verdadeira Deus, muito obrigado Oração pela paz mundial O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor Esta luz intensifica, cobre toda a face da terra E preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor Esta luz intensifica, cobre toda a face da terra E preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro Deus, muito obrigado canto da grande harmonia a harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz a harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz muito obrigado fim da meditação Shinsokan podemos desfazer a postura vou agora fazer a reverência uma reverência muito obrigado, muito obrigado quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e senhoras nessa noite é agradabilíssima meu muito obrigado não deixe de dar a curtida compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas recebam as palavras da verdade e possam transformar a sua vida por meio da conscientização da sua natureza divina e o nosso dever de casa hoje já deixei aqui anotado será, primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias sem falta e segundo agradecer a todos todos, 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 todos os acontecimentos com um muito obrigado então tudo o que te acontecer no dia de hoje no dia de amanhã nessa semana agradeça tudo com um sincero muito obrigado o sentimento de gratidão vai te fazer manifestar cada vez mais a vida de Deus ok? meu muito obrigado pela participação de cada um de vocês feliz semana beijo no coração até mais e aí o